Um homem, um tanque, uma cama Esta era a cena que acontecia todo dia Em Bethesda Um dia muda a cena Pois um personagem Nazareno apareceu Agora era um homem, um tanque, uma cama E o Filho de Deus Que lhe pergunta Queres ficar são? E um homem assim falou Meu problema é o tanque, a minha vez passou Era um homem, uma cama, culpando o tanque Mas assim te diz o Senhor Levanta-te Esquece o tanque, nunca mais Você volta pra cá Mas é o porém A tua cama tu terás que carregar Que é pra não esquecer o teu passado Nem também quem te curou Levante a mão direita em nome de Jesus Há momentos que Jesus nos faz levar à cama Que é pra não esquecer do teu passado E nem de onde ele te tirou O homem estava em Jerusalém Já não dependia de ninguém Mas a ordem foi levar à cama Então ele levou Ouça a voz de Deus que hoje te diz Jamais esqueça a tua raiz Pois através dela será glorificado o nome do Senhor E se acontecer de Deus te usar Para ganhar vidas onde você passar E ao estender a tua mão Dessa cura-se milagre Uma chuva de unção Não vai esquecer de onde você surgiu Era seu homem no tanque Mas ele te viu Ele curou você Mandou carregar Tu tá todo bonitinho Mas a cama é pra carregar Pra não esquecer Quem te curou Pra não esquecer Quem a mão te estendeu Dê glória a Ele Exalte a Ele Pois através da cama Verás a glória de Deus Você pode cantar Mas a glória é de Deus Você pode pregar Mas a glória é de Deus Você pode até crescer Mas a glória é de Deus Pode até ficar rico Mas a glória é de Deus De Deus De Deus Você pode pregar Você pode pregar Mas a glória é de Deus Exalte a Ele Dê glória a Ele Pois através da cama Verás a glória é de Deus Verás a glória de Deus Aleluia Pegue na mão desse crente E se acontecer De Deus te usar Para você ganhar vidas Onde você passar E ao estender A sua mão Deus cure Faça milagres E derrame Muita unção Não vai esquecer De onde você surgiu Tava lá na fazenda Cortando cana Mas Ele te viu Ele curou você Mandou caminhar Te deu um terno bonitinho Mas a cama É pra carregar Pra carregar Esquecer Quem te curou Pra não esquecer Quem a mão te estendeu Levante a mão Abra tua boca Se você murmurar Não verás a glória de Deus Olha só Você pode cantar Mas a glória é de Deus Pode profetizar Mas a glória é de Deus Pode até receber Mas a glória é de Deus Você pode ser estrela Mas a glória é de Deus De Deus Se tem alguém que acredita Abra tua boca Solta a glória Solta a glória Exalte a Ele Pois através da cama Verás a glória de Deus Verás a glória é de Deus Mais a glória é de Deus Se a glória é de Deus Obrigado.